Oi gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, sou youtuber e blogueira de negócios. Vocês viram o cabelo novo de mamãe? Fiz um cabelo em um co-de-rosios. Porque estamos com a segunda temporada da Menina Executiva Show chegando. Então se inscreve aqui no canal, não se esquece, porque tem muita coisa nova pelo ar. Pelo ar não, né? Pela internet, né? O vídeo de hoje vamos falar de uma conquista minha. Sim, lógico, eu não posso falar da conquista dos outros, eu posso falar sobre mim. Então fica comigo que hoje eu vou contar pra vocês de como sair de consultora pra sócia. Muita gente quer crescer profissionalmente, mas não sabe como. Pra começar uma carreira, normalmente a galera, depois sai da faculdade, começa a tentar o estado dos sonhos, traça aquele plano de carreira maravilhoso e aí segue uma vida de executivo ou executiva, né? Eu vou entrar no como trainee, vir o gerente e vou crescer nessa profissão. Só que imagina tanta gente que tem essa mesma vontade de crescer numa carreira. Ou ela tem vontade realmente de empreender, mas não sabe como fazer isso acontecer. Vou te contar como aconteceu comigo e que de repente isso pode ser uma forma que vai te inspirar a você também ter seu negócio. Quando eu entrei aqui, não era em fundo, a gente chamava de Mobocity. E aí eu entrei como consultora externa, eu fazia uma consultoria diferente, que eu entregava, sei lá, networking, eu entregava algumas inteligências de mercado, algumas coisas diferenciais minhas. Porém, o que aconteceu? Existia uma demanda de eu poder da equipe inteira e eu deixar de ser consultora externa. Eu precisava começar a vir pro escritório todos os dias. Vou te dizer uma coisa. Foi um pouco assustador porque eu tava começando a trabalhar com uma pessoa que eu desconhecia completamente, que não é daqui, que não é brasileira, que tinha um monte de ideia e um monte de coisa. E eu tava, putz, que legal, mas ao mesmo tempo, naquela época, eu ainda queria viver de blog e tal. E eu fiquei muito, sabe, um lado e o outro. E aconteceu um marco muito interessante, que é de você confiar na pessoa que você trabalha. Eu já era a diretora executiva da empresa, já tinha me deixado de ser consultora, eu vinha todos os dias, comecei a fazer a contratação de equipe e a gente quebrou. Galera, a gente quebrou, não tinha como pagar salário, não tinha como receber dinheiro. Então foi meio assustador, mas aconteceu uma coisa muito importante. Eu segui a minha intuição no sentido de acreditar na pessoa que é o meu sócio hoje. Na época, ele não tava no Brasil, ele tava na China, que é de onde ele é. E eu fiquei desesperada porque a galera da China falava, vai fechar, vai fechar, não sei o quê. E ele falava assim, espera que eu tô voltando pro Brasil e a gente conversa. Realmente, aquele modelo de negócio morreu. Aquele outro, a empresa não existia mais, mas ele já trouxe novas oportunidades pra gente começar a empreender nessa parte de influenciadores como vocês conhecem. A confiança minha foi tanta que eu falei, putz, vamos fazer tudo que você tá falando, mesmo sem nem conhecer o cliente. Então foi muita confiança que eu tive e lógico, proatividade. O pessoal fala assim que é muito difícil você escolher seus sócios e conhecer sócios. As pessoas têm que conquistar você na vida. O meu fim e minha intuição sempre foi a melhor possível. Claro que eu tive todas as minhas dificuldades, que eu tive todas as minhas, meus medos mesmo. Mas com as atitudes do dia a dia, a gente consegue compreender como o próximo é, como essa pessoa te trata, trata as pessoas ao redor. E isso me deu muita segurança de continuar e não desistir de jeito nenhum. Ah, eu só quero deixar um parênteses, a gente tá na segunda salinha, manda, manda aqui da Influ, e Bages da Influ, e Bages. Quando aconteceu a Influ, eu comecei a ter mais ainda atitude de dona. Mais ainda, por quê? Porque eu já era do meio de influenciadores digitais. Eu tinha acabado de começar meu canal, eu tinha acabado de fazer quase 4 anos de blogueira, eu tava crescendo no Instagram, menina executiva, segue lá. E eu vi que tinha tudo a ver, eu já tinha um network de influenciadores digitais perto de mim, então eu consegui fazer essa primeira campanha pra gente sair da lama mesmo, pra gente pagar as dívidas da outra empresa, porque eu tinha já um network. E eu fiz assim, ó, toma, é nosso. Passando essa fase difícil de pagar contas e primeiras campanhas, eu já tinha um acordo anterior de como seria a minha porcentagem. É uma coisa chamada Stock Option. Stock Option é quando você ganha a porcentagem da empresa. Com um tempo trabalhado, você pode comprar essa ação pelo valor do dia que você entrou. E aí eu fiz o seguinte, no começo do ano, a gente teve uns probleminhas e eu falei, cara, agora eu quero ser sócia ou não vai ter jeito, porque do jeito que eu trato a empresa, todos os funcionários eu cuido. Então não tinha como mais a questão de evitar. A gente sentou por horas conversando, muitas horas mesmo. E ele falou, não tem ninguém além de você, porque é minha sócia. Desde que a gente passou de tudo até hoje. E aí eu pedi, então tá bom, já que estamos de acordo, eu quero entrar no contrato social. E é nesse momento que a gente tá resolvendo a questão de contrato social. Vai ter uma salva de palmas aqui pro profissional. Mas entendam o que eu entreguei, o que ele entregou. Porque não é porque você é sócio minoritário que você tem que aceitar absolutamente tudo do que o outro tá falando. Sempre se posicione. Mas você tem que ter uma visão, visão de negócio. Você quer ser sócio nesse negócio? Você entende realmente? Você convive com isso ou você quer ser sócio só pra ter o nome no contrato social? Qual que é o seu objetivo de ser sócio? Ficar rico? Cara, não sei se a gente vai ficar rindo aqui dentro. A gente tá trabalhando pra caramba pra gente conseguir chegar lá. Mas chegar lá é escalar no mundo, sabe? A gente começar a trabalhar com outros mercados, com um sonho meu. Essa aventura empreendedora, com a minha sociedade, mesmo que pequena aqui dentro da Inflor, tá valendo muito a pena e vai ser uma coisa que vai acordar pra mim pra sempre. É uma diversão e muito estresse e muito amor trabalhar assim. Quando eu era consultora em outras empresas, quando trabalhava em outras empresas, eu não via esse espaço que eu queria. Então, quando eu perdi um emprego que eu achava que era um dos meus sonhos, quando eu falei, nossa, e agora eu vou trabalhar pra uma pessoa que eu nem conheço, isso tudo mudou, porque você começa a falar, não, peraí, deixa eu construir como eu quero, junto de pessoas que eu quero. E isso que foi o grande diferencial aí, de consultora até sócia. Finalizando aqui o vídeo, vou dizer coisas que você não deve desistir, porque você acha que vai dar errado. Não é na primeira dor de barriga que você tem que pedir demissão, ou você tem que desistir da pessoa. Você tem que ter atitude de dono e ter, assim, estudo de mercado, ter toda a paciência, ter toda a competência pra você galgar o seu lugar como sócio. Ajudar a pivotar, se tem um novo de modelo de negócio, você tem que testar, testa. Vai buscar informações e faz com que isso dê certo. Porque na hora que você pivota, é porque você já errou uma vez na hora de você acertar. Acreditar no negócio, logicamente. Acredite no negócio e pode ser que dê tudo certo pra você, como tem dado certo pra mim. Bom, deixa aqui nos comentários se tem alguma dúvida sobre meritocracia, sobre sociedade, porque a gente pode conversar mais sobre isso. E me segue em todas as redes sociais, que é a Menina Executiva. Valeu! Boa sorte, bons negócios, meus amoros. Se inscreveu, né? Não sei se você se inscreveu com você, um amor. Tchau, bons negócios, meus amoros. E aí E aí Tchau.